Pai Joaquim nasceu na Senzala de Pernambuco no ano de 1623. Foi um dos primeiros escravos a nascer em solo brasileiro e recebeu o nome de Joaquim José, em homenagem ao avô e ao pai de Jesus, que ele nem sabia quem era. Conheceu um dos primeiros líderes do Quilombo dos Palmares, Ganga Zumba, que morreu envenenado por seus opositores quilombolas. Em seguida, assumiu Zumbi, que se tornou um dos líderes mais conhecidos, porque não aceitava negociações com o governo. Palmares foi praticamente destruída. Zumbi dos Palmares foi morto degolado em 20 de novembro por bandeirantes. Atualmente comemora-se o Dia da Consciência Negra nessa data. Pai Joaquim, por viver nessa região, presenciou todos os massacres, tentou fugir algumas vezes e foi apanhado. Era amigo de Zumbi e o admirava. Levou muitas chibatadas amarrado e sua mãe disse, Meu filho, prefiro o vivo perto de mim do que morto e longe. Então ele ficou. Acabou morrendo antes da mãe e de seu amigo Zumbi, de febre e inflamação nos pulmões, no ano de 1687. E a Ana morreu em seguida, aos 96 anos. Pai Joaquim disse que os negros que sobreviviam aos porões dos navios e as chibatas tornavam-se fortes e resistentes e por isso viviam muito. Os senhores feudais os alimentavam de sobras dos animais, patas, orelhas, tripas, etc. Mas eram justamente as partes com maior quantidade de proteínas. Eles também sabiam curar suas feridas com ervas e ungüentos diversos. A Ana tornou-se babá dos senhorzinhos da fazenda e era respeitada por eles. Joaquim conformou-se em ficar, tornou-se um líder dentro da fazenda, dirigindo os demais escravos e até ajudando-os a fugir para o quilombo. Quando morreu, estava em paz consigo e com sua consciência e tornou-se um mensageiro espiritual dos irmãos africanos. Atuou nas senzalas do Brasil junto ao povo de descendência Yorubá, aconselhando os escravos a não usarem seus conhecimentos ancestrais para a magia negra e para a vingança. Hoje atua na Umbanda servindo como guia espiritual na falange dos pretos velhos de Angola, porque sua mãe foi trazida para o Brasil da região do Congo Angola, na África. Gostou dessa história? Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal! Gostou dessa história?